Uma luz azul me guia, com a firmeza e os antejos do farol E os recifres lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Grado desde Ipanema, Irassema e Itamaracá Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo os sete mares, navegar eu quero Uma lua milugreira, com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores lá de cima, me avisam dos perigos de chegar Boa viagem, Ubatuba, Marila e Guarujá Praia vermelha e labela, traços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo os sete mares, navegar eu quero Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo os sete mares, navegar eu quero 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 Descobrindo os sete mares, navegar eu quero